Olá, minhas amigas, meus amigos, vocês que já fazem parte deste canal, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a essa grande família de luz. Para você que está chegando aqui agora, eu tenho grande gratidão, seja bem-vindo também. E hoje, meus amores, eu estou trazendo a pedido uma tiragem de três montinhos. Eu já postei um vídeo sobre esse mesmo tema. A pergunta foi o que ele sente por mim. Só que algumas pessoas questionaram porque eu fiz uma tiragem em forma de triângulo. Foi uma forma diferente, foi uma tiragem direta, entendeu? A determinada, aquela pessoa que buscava o auxílio. E não foi uma tiragem assim como vocês estão acostumados, de três montinhos. Então, a pedidos, né, por causa desses questionamentos, eu resolvi fazer essa tiragem pra vocês. Então, vai ser três montinhos, eu vou embaralhar. O tema será o que ele sente por mim. E ele ou ela, viu, gente? Independente do sexo, você que está aí vendo esse vídeo agora, você pode participar também dessa tiragem. Independente de ser menino ou menina, né, não faz diferença, tá bom? Vamos lá. Eu vou embaralhar, você vai meditando. Vai entrando em comunhão com o seu eu superior. Se conecta, né, com a divindade maior. Pede auxílio ao seu guardião. Pra que ele te oriente, pra que ele possa te passar a verdadeira realidade, né, da sua situação com essa pessoa. Pra que você não seja enganada a respeito, né, desse relacionamento. E vamos entregar na mão da cigana da estrada, porque ela tem o auxílio certo pra te passar hoje, tá bom? Ela vai te dizer o que realmente ele sente por você, tá bom? Vai meditando que eu vou embaralhar aqui. Vamos lá. Pensa com calma, viu? Se você não tiver preparado agora, você dá um pause e depois você entra. Tô dividindo aqui os três montinhos, tá dando pra ver daí? Deixa eu botar um pouco mais pra frente, que fica melhor pra você, tá bom? Aqui, ó. Número um, número dois e número três. Deixa eu ajeitar aqui, que acho que vai dar pra você ver direitinho. Aqui, pronto. Vou botar as pedrinhas aqui, ó, que fica melhor pra você escolher, né? Aí, a posição. É por causa da posição da câmera, viu, gente? Aí, a gente tem que dar um jeitinho aqui. Pronto. Pronto aqui, ó. Montinho número um, número dois e número três. Você vai mentalizar a resposta, né? Pedir. E vai decidir entre um desses daqui, ó. O número um vai ser o verde, vai ser o verde. O número dois é esse aqui, é a pedrinha, né? A rosinha. E aqui é o número três, tá bom? Já mentalizou? Aproveitando, meus amores, dá um likezinho aí no meu canal, né? No nosso canal, na verdade. Inscreva-se se você tá passando pela primeira vez nesse canal. Porque eu vou trazer outras tiragens, com outros temas, entendeu? Vou trazer várias simpatias que vai te ajudar na vida amorosa, na vida financeira, em vários setores. Então, dá um likezinho aí, se inscreve, ativa o sininho também, pra assim que eu postar o vídeo, você receber as notificações, tá bom? Então, vamos lá. Pra você que tirou o Montinho número um, vamos ver o que é que a cigana da estrada tem a te passar, tá bom? Então, olha só, pra você que tirou o Montinho número um, ele tem um sentimento sim por você, mas ele tá inseguro, entendeu? Ele tem insegurança, ele não sabe bem o que ele quer, provavelmente ele está dividido. Eu não sei se essa insegurança é proveniente de outro relacionamento que ele venha a ter, entendeu? Ou pode ser uma insegurança que ele adquiriu vindo de você, talvez por um comportamento, por uma atitude sua. Ele não tem insegurança em você, mas não quer dizer que ele não goste. Ele gosta sim, ele tem um sentimento positivo por você, um sentimento afetivo. Às vezes, ele pensa em construir algo sério com você, mas em seguida ele desiste, se questiona muito, até porque ele é uma pessoa muito questionadora. Mas ele gosta de você. Eu tenho a te aconselhar, minha amiga, ou meu amigo, buscar observar mais essa pessoa, o seu companheiro, pra que você vê o que tá causando essas dúvidas nele, ou nela. O que leva ele a ter tantas dúvidas no relacionamento de vocês, pra que você possa melhorar, né? Se assim for a sua vontade, né? De levar adiante esse relacionamento. Então, o conselho que eu tenho antes de passar é esse. Busca ver o que tá deixando essa pessoa com tantas dúvidas ao respeito de vocês. Porque ela gosta de você. Ela pensa em coisas boas, construtivas, e ao mesmo tempo ela desiste. Então, é isso. Tenta melhorar em alguma área do relacionamento de vocês. Em algo que passa dúvida pra ele, ou pra ela. Entendeu? Que, com certeza, vocês têm uma grande chance de progredir junto, de desse relacionamento seguir à frente. Se você prestar atenção mais nisso, tá bom, meu anjo? Então, vamos ver pra que você que escolheu o número 2, tá? Aqui. Olha, pra vocês escolheram o número 2, ó. Tá vendo a cartinha aqui, né? A torre ainda tá invertida. Deixa eu passar pra vocês o que é que a cigana da estrada tá falando aqui. Ela passa aqui. Essa pessoa está sem rumo, sem direção. Não sabe o que sente. Ela está totalmente confusa, perdida. Vive em um mundo de fantasia. Precisa melhorar muito em todos os termos, né? No termos... Melhorar no pessoal, no amoroso, no financeiro. Porque a vida dela tá uma confusão. Ela até sente algo por você, mas não é um sentimento definido. Que ela tenha certeza do que ela quer, ela não sabe. Nem ela mesma consegue saber o que ela sente por você. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Essa pessoa, ela tá vivendo uma vida de turbulência. De complicações. De dificuldades. E isso impede até que ela foque em um relacionamento. Que ela tenha uma definição do que ela quer, do que ela busca. Eu penso assim, meu anjo. Tente ajudar. Se você quer essa pessoa na sua vida, se você quer conquistar o amor dela. Tente ajudar ela de alguma forma. Tente entender o que tá se passando na vida dela. Tente buscar mais informações sobre essa pessoa. Porque desta forma você vai ter uma oportunidade de ajudar. E também trazer ela mais pra você. Entendeu? Tente ver quais os setores da vida dela que ela tá precisando de ajuda. Tente ser mais companheiro. Porque é isso que essa pessoa tá precisando. Nem ela sabe o que sente por você. Entendeu? Tem hora que ela pensa que gosta, que ama. Tem hora que ela já acha que não ama, que não gosta. E ela tá focada mais na vida pessoal dela do que na vida amorosa. Mais no financeiro e em outros setores da vida, tá bom? Mas isso não quer dizer que essa pessoa não sinta nada por você. Ela sente mais as complicações do dia a dia. Tá fazendo com que ela se distancie um pouco de você, tá bom? Então vamos pra quem escolheu o montinho aqui. Número 3. Vamos lá. Pronto. Essa carta também traz um pouco de, ó gente, um pouco de complicações. Entendeu? Essa pessoa que você tá tendo um relacionamento ou já teve, não sei. Ela tá precisando de mais paz, de comunhão espiritual. Ela gosta de você, ela tem um sentimento, mas as influências negativas do dia a dia faz com que ela se distancie não só de você, mas das pessoas que gostam dela, das pessoas que se aproximam dela, entendeu? Porque ela está desconectada com o espiritual dela. Ela é uma pessoa que tá precisando de ajuda espiritual. E isso faz com que ela se mantenha um pouco distante de você, não só de você, como de outras pessoas mais próximas dela. Mas ela gosta de verdade de você. Ela só tá precisando de auxílio espiritual, de ajuda. Mas ela gosta, ela pensa muito em você, mesmo distante ou perto. Ela pensa, mas os conflitos espirituais enganam ela. Faz com que ela pense que ela não gosta. Faz com que ela tire o foco do relacionamento de vocês. Mas isso não quer dizer que ela não goste. Ela gosta de verdade. Essa carta é uma carta positiva. A Cícana da Estrada tá dizendo que ela gosta. Ela só tem confusão, confusão mental provocada pelo lado espiritual dela. Entendeu? Se ela passar a cuidar mais desse lado espiritual, ela vai começar a entrar em uma, como dizer, em uma comunhão com os espíritos de luz, né? Se ela buscar, ela vai começar a ter um novo entendimento da vida. E aí ela vai passar a te ver com outros olhos. A vida de vocês vai mudar de uma hora pra outra. Eu não. A Cícana da Estrada te auxilia. Busque tentar ajudar um pouco essa pessoa no lado espiritual. Tenta ver qual a religião. Independente de religião, entendeu? Às vezes uma única oração resolve muita coisa. Tenta ajudar ela de alguma forma, focando esse lado espiritual. Tá bom, meu amor? Eu agradeço a todos vocês. Tenho muita gratidão por vocês estarem aqui compartilhando todos esses vídeos. Por vocês estarem comigo, me dando esse privilégio, esse prestígio, né? De estar com vocês, de vocês estarem me assistindo, me... Como é que fala? Minha... Meu Deus, faltou palavras agora. Mas, resumindo, eu agradeço muito, muito mesmo, de coração, por vocês estarem aqui, viu? Se inscrevam, dá um likezinho aí, pra que o canal cresça cada vez mais. Muita gratidão mesmo. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.